Seja bem-vindo ao meu canal Construir, pois vou deixando o seu link de mais informação para vocês. Espero que vocês tenham curtinho no meu canal. Se puder, se inscreva nesse comentário pessoal. E até o próximo vídeo, galera. E vamos lá! E aí, pessoal? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar querendo falar, pessoal, sobre o sonho de você sonhar que você está conversando com uma pessoa que já morreu. E vamos lá, pessoal. O primeiro significado que eu vou estar deixando é se você sonhar com seus pais que já morreram. Olha só, pessoal, sonhar que está conversando com seus pais mortos, né? Se seus pais morreram na vida real e você sonha que está conversando com eles, esse sonho deve ter assustado você, mas você não precisa se preocupar, porque esse sonho tem muito significado positivo. Na maioria dos casos, esse sonho significa que você sente muita falta dos seus pais e não pode aceitar a morte dele. Você gostaria que seus pais estivessem lá para lhe dar conselho e ajudá-lo no seu dia a dia, ajudar nas coisas que a gente precisa, desde um conselho. Além disso, se você sonhar que fala com seus pais falecidos, pode significar que muito em breve você fará um grande sucesso em seu trabalho e a sua situação financeira será melhorada. Há também outro significado relacionado a esse sonho. Na verdade, esse sonho pode ajudá-lo a você encontrar sua paz no interior e resolver muitos problemas que você tem em sua vida. Bem, pessoal, muitas vezes, onde você sonha que você está conversando com seu pai, significa talvez que pode ter alguma coisa pendente que ele gostaria que você mantesse. Vamos fazer uma comparação. Azei, pode ser que seu pai tenha deixado uma casa de herança, às vezes você se pretende vender, ou a casa esteja até abandonada, ou qualquer outra situação, seja um sítio, seja qualquer coisa relacionada à herança. Existe coisa que às vezes seus pais, que às vezes já faleceram, gostariam que você vivesse naquele lugar, porém você não está mais naquele lugar, aquele lugar está abandonado, ou qualquer outro tipo de coisa. Às vezes você pode sonhar conversando com ele, ou você sonhar constantemente, né, vendo, pode ser que existe, né, alguma coisa pendente, que não está acontecendo da forma que ele gostaria, enquanto ele era vivo. E também, né, e também esse sonho pode estar relacionado a algum tipo de maldição, se você ficar sonhando constantemente com seu pai, que já morreu, seja ele fazendo alguma coisa boa ou ruim pra você. E você sonhar com a sua mãe morta te pedindo ajuda? Olha só, se você teve esse tipo de sonho, em que você viu sua mãe morta lhe pedindo ajuda, isso significa que você terá muita dificuldade no período futuro, mas você precisa ser forte e confiar em suas próprias habilidades, você tem que ser independente e fazer as coisas por conta própria, o mais importante é acreditar em si mesmo e terem autoconfiança. Sonho também, onde você sonha com a sua mãe te pedindo ajuda, significa que alguma coisa, enquanto ela era viva, talvez você não pôde ter feito por ela. Isso pode também, né, acabar, né, fazendo você ter esse tipo de sonho, onde você tem arrependimento por não ter feito alguma coisa pra sua mãe, enquanto ela era viva. E se você sonhar com um irmão morto te pedindo ajuda? Ou até mesmo conversando com você, né, Se você teve esse tipo de sonho, significa, né, que você está se sentindo culpado por causa, né, de algo que você fez com seu irmão enquanto ele estava vivo. Além disso, esse sonho pode ter outro significado e pode indicar que você entrará em conflito com alguém muito em breve. É possível, né, que você tenha problema com um membro da sua família. Se você sonhar, né, apenas estar conversando com seu irmão, né, Significa também, né, que você está sentindo muita saudade dele e você ainda não conseguiu superar a morte dele. E se você estiver sonhando com seus avós falecidos, né, que ele lhe oferece ajuda. Se você está conversando com seus avós mortos em sonho e ele lhe oferece ajuda, isso significa que você vai ouvir notícias, né, que irão te surpreender muito. Notícias boas. Além disso, né, existe muito outro significado desse sonho. Pode significar que você terá problema com sua saúde no futuro ou que você pode estar em uma situação perigosa. Tenha os seus lados também que tanto pode ser positivo quanto negativo, pessoal. E se você sonhar, né, que conversa com um amigo morto. Se você teve esse sonho, né, seu significado é o mesmo, né, significado, né, do sonho que eu já tinha falado. Não há dúvida de que você sente falta do seu amigo na vida real e gostaria de passar mais tempo com esse. É, muitas pessoas, né, também acabam sonhando com um amigo, né, que já morreu, né, a vez, né, dando algum tipo de mensagem. Se você lembra, né, esse tipo de mensagem, se quiser passar para um parente, né, você estaria fazendo um grande favor. E se você sonhar com uma pessoa morta, né, está chamando você para ir com ela. Se você teve esse tipo de sonho, não é um bom sinal. Especialmente, né, se você não aceitou o chamado daquela pessoa. Na verdade, esse sonho indica, né, que muito em breve você poderá, né, estar em uma situação perigosa em sua vida real. É possível, né, que você tenha problema, né, com sua saúde e esteja se sentindo mal. Às vezes, né, esse sonho, né, pode ser também, né, um símbolo de morte. Então, tem que ter cuidado, pessoal. Então, pessoal, é possível, né, que mais uma pessoa tenha aparecido em seu sonho. Se essa pessoa tentou impedi-lo de ir, né, em algum lugar, né, com essa pessoa morta, isso significa, né, que haverá alguém em sua vida real que tentará ajudá-lo em uma situação perigosa. Então, acaba sendo positivo por esse lado, né, se por acaso aparecer em seu sonho. E se você sonhar, né, com seu namorado morto falando com você? Se você sonhou, né, com uma conversa, né, que você teve com seu namorado morto, isso significa, né, que você terá muito problema em sua vida amorosa no futuro. Na verdade, né, ex-namorado, né. No entanto, né, é importante tentar lembrar a mensagem que você ouviu do seu namorado morto. Pode ser muito importante para seu futuro e pode ajudá-lo a resolver muito problema. Claro, um sonho, né, sobre o seu namorado morto falando com você também pode significar que você sente muita falta dessa pessoa e gostaria de conversar mais uma vez com ela. Se você sonhar, né, que fala com um estranho morto? Se você viu em seu sonho, né, que estava, né, falando com um estranho e que estava morto, isso significa que você deve ter cuidado no futuro e não deve confiar em todos. É possível, né, que alguém lhe dê conselho que não serão bons para você. Mas esse sonho também pode ter outro significado. Azeire, né, isso pode significar que a mensagem que ouvimos de um estranho morto em nosso sonho pode ser muito importante para nós e para nosso futuro. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma